Minha vizinha enlouqueceu, tá dando bola pra mim, mas ela é casada, tenho namorada Minha vizinha enlouqueceu, tá dando bola pra mim, mas ela é casada, eu tenho namorada Essa é a autoria, Baba Yassi Ela é uma loucura, ela é um avião, mas eu tenho namorada, ela é casada, pode não Não sei mais o que fazer, ela não larga do meu pé, toda hora tá em casa dizendo o que quer Bote o dedinho na boca e começa a rebolar, já tô passando mal, assim não vou aguentar Pra acabar de enlouquecer, fala abaixo em meu ouvido, só penso em você quando estou com meu marido Minha vizinha enlouqueceu, tá dando bola pra mim, mas ela é casada, eu tenho namorada Minha vizinha enlouqueceu, tá dando bola pra mim, mas ela é casada, eu tenho namorada Eu tenho namorada É show galera, vou jogar pra cima Ela é uma loucura, ela é um avião, mas eu tenho namorada, ela é casada Pode não, não sei mais o que fazer, ela não larga do meu pé, toda hora tá em casa dizendo o que quer Bote o dedinho na boca e começa a rebolar, já tô passando mal, assim não vou aguentar Pra acabar de enlouquecer, fala abaixo em meu ouvido, só penso em você quando estou com meu marido Minha vizinha enlouqueceu, tá dando bola pra mim, mas ela é casada, eu tenho namorada Minha vizinha enlouqueceu, tá dando bola pra mim, mas ela é casada, eu tenho namorada Minha vizinha enlouqueceu, tá dando bola pra mim, mas ela é casada, eu tenho namorada Minha vizinha enlouqueceu, tá dando bola pra mim, mas ela é casada, eu tenho namorada Eu tenho namorada Que que é isso bebê? Eu tenho B.J. Kefley B.J. das Comitivas Dona O Esmitzema V B.J. da Comitiva B.J. das Comitivas